Vamos ficar a agradecer a Deus por esse momento, começando com o comentário da Manejo, Presidente Gilberto Soares Boutinho, Vice-Presidente Francisco, Vendadora Maria Aparecida, Vendadora Secretária e também nossos colegas Pálias Vereadores. No momento, como faz dia, até que eu não uso muito a tribuna, mas quero começar a ler dela. A ideia é uma firma, na verdade, não é só de um pedido, é da boa, é da boa em todo o município. Só que isso aí não é culpa nem do governador do Estado, não é culpa de perfeito, não é culpa de nada. Isso aí é um contrato que assina, o município quer investir, precisa investir, oferecer o município, e ela não vai investir de graça, ela tem que tirar dinheiro, ninguém faz negócio de graça. Então, quem paga sempre a conta, infelizmente, é o consumidor. Não tem maneira, mas eles não vão tomar perjuízo. Isso é muito difícil. Então, alguma promessa, isso aí é mentira. O cara quer acreditar que vai abaixar a conta de dois, tem que ter um erro muito grande, uma falha muito grande no relógio para conseguir abaixar. Sobre o Pirueiro, o Pirueiro, ele tem esse lado, ele precisa. Só que ele tem um contrato onde a Prefeitura não tem como pagar. Se você achar a lei, se o governador achar a lei que pode criar, que possa pagar, o Pirueiro dá para meter, coisa que não dá. Agora, se o governador achar que tem lei que possa mexer no orçamento nosso, do município, do IPV, que ela possa ter essa liberdade de vir para a Câmara, isso aí é normal, todo mundo é evaporado. Só que todo mundo tem um compromisso, um contrato, eles prestam serviço, são prestadores de serviço. E todo mundo é compromisso que é prestador de serviço em uma data dessa, no momento que nós estamos. Então, o momento é um momento bem, como é que se diz, um momento crítico, né? Covid-19, algumas desculpa bem em cima disso. Sobre o recebimento da lei, o presidente recebeu aqui, que é o orçamento de 2021, primeiro que ele, como presidente da casa, ele teve a responsabilidade de fazer isso. E as comissões, vai ter a responsabilidade de olhar com carinho para o momento, para o momento que passa também. Para nós não achar que não vamos passar o caminhão, o carro, adiante dos dois. Mas vamos fazer as coisas certas. Eu acho que hoje, que nem a oposição, se não tivesse orçamento para o ano que vem, seria até melhor. Mas não é assim que funciona. Eu acho que quem perde é o município. Então, eu acho que, em esse momento, a comissão tem como rever, eu acho que em cima, no 5,6, eu acho que nós, os jurídicos da casa, não dá para isso. Ninguém fala, nós não vamos fazer nada contra o procedimento, tudo. Eu acredito que, mas é o momento de usar. Como acontece no momento político, muitas pessoas lá vêm, muitos candidatos, eles se aproveitam de algum momento. É a forma que eu tenho que falar. Mas aí pega um prefeito que trabalha às 10 noites. Entendeu? Então, é complicado. Ele trabalha... Um cara que trabalha, levanta às 6 horas e já está na rua. E pode ver que está acordado aí. Se eu tiver... Então, é... E trabalhando, quero agradecer a Catarina... A rua Catarina Cifra, que é uma indicação minha, que meu pai foi vereador e lutou para aquela rua e não conseguiu. Entendeu? E eu... É... E não é eu, é os moradores. É os moradores. Entendeu? Então, que conseguiu. E o prefeito conseguiu concluir o orçamento, como tem em várias obras do município, que hoje pratica no município, com orçamento próprio. Então, comparar a administração, eu acredito que, se nós pôs no papel hoje, nós damos de 10 na 0 do que passou por aí. Entendeu? É porque as coisas estão sendo feitas, vão ser feitas. Entendeu? Vão ser feitas. Tem obras que eles não estavam fazendo antes da eleição, mas vai fazer. Porque tem dinheiro, tem obras bastante e menos parlamentares, vereador, que não é o caso dos vereadores. Aqui nós temos aqui um grupo de vereadores que tem seu deputado e, de fato, essa caverba, ela vem da forma. Que nem a ambulância tem, mas vai chegar uma van grande, especial, ambulatória. Ela não sai de um lado, mas ela sai do outro. Então, nós temos uma administração. Hoje, não é porque a gente é uma vez que a gente fala, ah, você é a favor do prefeito. Não, não. Eu sou a favor dos municípios. Nós estamos chegando com estrago, nós estamos chegando... Hoje, nós pegamos o município sem ambulância. Hoje, nós estamos com ambulância com carro novo. Hoje, o prefeito, então, nós temos lixo, encontrando lixo na cidade, que um perdido grande. Hoje, tem um caminhão, vai, deve chegar mais outro caminhão, que foi comprado, mas ela falou outro. Agora, é claro, o vereador, ele, nós fazemos parte nisso. Nós, como vereador, é nós que nós autorizamos. Porque também nós podíamos chegar e não autorizar. Mas nós autorizamos e faz parte do desafio de fazer esse serviço, né? Que é prestar conta. Você tem uma obra da Calvina, que está fazendo, por exemplo. É uma obra grande, de água soviária. É uma obra grande. É uma rua que até o curador, ele até não acreditou. Mas nós justificamos um bairro sofrido, devem ganhar mais umas duas ruas. Podia ter uma rua que é uma indicação minha, do vereador Chiquinho, que ela está pronta para começar. Espera aí. Que é uma rua pequena, mas é uma rua pequena. Entendeu? Que é a do vereador, do deputado, uma indicação do deputado, do deputado, do deputado. Como também, a Calvino, não é em Minas, do Ané do Prado, mas é o impromosido do Ané. Então, graças a Deus, nós temos um grande deputado. Não é lá, eu, o Zaratini, a gente até erra nomes, mas o chefe do consumidor, o Igor Reia, o Igor Reia Filho, até vou esquecer daqui, deputado, João Maci, foi o primeiro cara que deu dinheiro no município, foi o deputado João Maci. O primeiro cara que nós fomos correr atrás e ele colocou na linha para roubar um bolso. Então, isso aí é crédito de prefeito, uma equipe, que ao ver se paga na porta e sai vazio. O que tem de prefeito que entra no local e ele não sabe, ele volta sem ou não. Então, o prefeito tem, a equipe é muito boa, né? O secretário, então, eu acredito que é claro que ele está trabalhando e precisa melhorar. Eu acho que cada vez tem que melhorar e faz parte do vereador também cobrar, nós cobrar, administrar, entendeu? E ajudar, entendeu? Só, e quero falar também aqui, o senhor Leondas. O senhor Leondas é uma pessoa que vim morar perto do time, em 76, e me dava carona. Eu sempre vim a pé, porque não tinha carro, eu vim a pé de lá, e ele me dava carona pra mim, o Walter. Então, a gente tem que melhorar. Eu, por exemplo, fui político, o contrário dele. Nunca deu certo de ser, mas nós éramos amigos, nunca tivemos problema. O senhor Leondas, trabalhei com o senhor Leondas, na Sama, Carpino Divisa, em 74, quando ele chegou, ele trabalha no Mato Grosso mesmo, em 80. Então, eu desejo um sentimento à família, né? Porque são grandes perdas. Eu acho que o senhor Leondas vai em pausa para o município. O próprio presidente já testemunha isso aí, já fez uns rodeios, né? Os lá do Alcalib, lá do São João. Ela é bem, então, ele é um companheiro do município. Tem muita coisa que ainda tá isso. Ele pega a roda-lágua, ainda não sei se eu falei pra ele, porque ele tava contando a história. Mas, então, ele tem um homem que fez muito também pelo município. Até, né, teve gente, uma vez que, coisa, o senhor Leondas foi um grande homem. E o senhor Leondas é um cara que fez parte de vestígio que tinha. Então, ele foi praticamente desmaçibador, brigou. Porque a pessoa não é só porque ganha ou perde a eleição. A pessoa é aquele que participa politicamente, buscando solução. Então, quero agradecer a todos aí e muito obrigado.